Você tem alguma gaveta velha sobrando aí na sua casa? Olá pessoal, a gente fez um vídeo mostrando ideias para reaproveitar gavetas velhas e foi um sucesso tão grande que neste vídeo nós vamos mostrar 12 ideias legais distantes feitas com gavetas velhas e no final deste vídeo você vai encontrar o link dos tutoriais passo a passo que a gente já fez Então, bora assistir e me conta no final qual das ideias você gostou mais Então, bora assistir e se inscreva no canal Então, bora assistir e se inscreva no canal Eu espero que você tenha gostado que curta e compartilhe com seus amigos Se for novo por aqui, se inscreve para mais vídeos como este Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo